Música Já que o tema do Big Show da NRF foi o valor humano, nada melhor que um evento social para promover o networking. E o restaurante do MoMA foi o cenário perfeito para reunir a delegação da Gouveia de Souza. Música Daí nesse ano nós resolvemos fazer uma coisa mais legal no Museu de Arte Contemporânea, com esse jardim que tem as esculturas, um restaurante, duas estrelas Michelin, então uma experiência diferente para todos que vieram. Hoje acabou a NRF e estamos encerrando praticamente, pelo menos os eventos sociais, aqui no Jantar. O que você acha desses eventos para juntar o pessoal? Os eventos são maravilhosos, porque a troca que existe sobre o conhecimento adquirido dos dias da convenção, nas visitas, somados a essa oportunidade de conhecer um pouco mais informalmente as pessoas, traduzem um clima, que é o clima que nós sempre gostamos de ter nessa oportunidade de estar com o Marcos, com todos os outros varejistas aqui, para poder aprender, se divertir e pensar que coisas nós poderemos levar para implementar no nosso país. Música O Governo faz um trabalho brilhante de conteúdo, nós voltamos para o Brasil com muitas tendências, ideias, então eu acredito que 2017 vai ser um ano de muitas mudanças. Para mim foi super importante, foi a minha primeira vez aqui, e eu acho que não fosse a Governo teria me sentido tão confortável, desde o primeiro dia, uma sensação de acolhimento. O grupo que vem com a Gouveia é um grupo muito interessante, são altos executivos, então para nós é um relacionamento muito interessante. O que você acha desse evento para poder conhecer melhor as pessoas? Estar nesse ambiente, conversando com nossos parceiros varejistas, e tendo a oportunidade de estar trocando experiência, não tem preço, só o Marcos para fazer isso. Esse é o nosso jantar oficial da Delegação GSMD NRF 2017. Esse ano, reconhecidamente, um ano que foi difícil para o Brasil, 2016, nós trouxemos 211 pessoas para participarem conosco na NRF. E o que é mais interessante é que fomos a maior delegação brasileira e o Brasil, novamente, a maior delegação internacional participando na NRF. Abreação GSMD NRF.